Olá pessoal, bem-vindos a mais uma mentoria da produtividade e hoje nós vamos iniciar um tema novo, que nós estamos iniciando um novo mês e com ele muitas dicas, muitos insights para a gente conversar e estudar juntos aqui na mentoria. Nós vamos começar a falar nesse mês sobre comportamentos que dão um salto na nossa carreira, que são como uma mola que nos ajudam a ir para o próximo nível. E eu convidei então um dos nossos líderes lá do Consorce, que é o Edmar. O Edmar, ele está com a gente aqui na empresa há bastante tempo, o Edmar construiu uma carreira muito sólida aqui na Gazin a partir de escolhas, de comportamentos que ele foi fazendo ao longo dos anos, abraçando algumas oportunidades para chegar onde ele está hoje, desenvolvendo novas pessoas, criando novos líderes e sendo esse líder muito especial aqui para nós. Então vamos ouvir hoje como é que o Edmar fez, quais foram as escolhas que ele foi fazendo ao longo da carreira profissional para ser esse profissional produtivo, líder e um exemplo para os mais jovens. Olá pessoal, então comentando um pouco aí da minha trajetória dentro da Gazin, né, nesse tema tão importante que é a mentoria da produtividade e o tema comportamentos que elevam a carreira profissional. Então entrei na Gazin em 2004, lá na indústria de colchões, aqui em Doradina, só que esse comportamento ele vem antes, né, eu costumo falar que ele vem desde muito cedo, né, sou douradinense, meus pais saíram muito cedo daqui e foram para Sete Quedas, no Mato Grosso do Sul, e desde lá eu sempre, quando vim aqui para Doradina passar as férias aqui, junto com os familiares, eu via sempre comentando, ó, a Gazin está crescendo, a Gazin está abrindo em tal região, está expandindo lojas, e eu comentava muito com os meus pais que eu tinha vontade de trabalhar na Gazin, então isso vem bem de antes, esse tipo de comportamento, né, o intuito de você querer algo, né, e aí em 2004 entrei na colchões, né, fazia travesseiro, fabricava travesseiros lá no chão de fábrica, e depois de um tempo me ofereceram ali para abrir a assistência da colchões, então eu coloco aí esse comportamento que é a atitude, né, você ter a atitude de encarar esses desafios, né, enfrentá-los, então um comportamento que eu coloco é a atitude. Mas um pilar também que é voltado a isso é a família, né, então o primeiro pilar que eu coloco aí é a família, né, são eles que te dão o conselho, são eles que são realistas, né, então esse primeiro pilar aí é a família. E aí, né, tempos depois eu fui para o financeiro da colchões Gazin, fiquei lá por um tempo, e estava cursando já sim as contábeis, então tinha essa conciliação da técnica, né, a parte técnica e com o operacional que eu fazia, e tempos depois também vim para a controladoria, né, a contabilidade, onde tive aí ótimos professores nessa trajetória. Então, meados de 2006, fui aí, né, informado que iria ser pai, então eu coloco um segundo pilar aí que é o equilíbrio, né, então eu tive aí algo externo, não estava preparado, estava cursando ciências contábeis, então eu era o Edmar da controladoria e que estudava ciências contábeis, né, e aí quando veio essa informação, me pegou de surpresa, né, então eu já não era somente o Edmar da controladoria que estudava ciências contábeis, eu era o Edmar pai, né, o Edmar esposo, que era da controladoria e ciências que cursava ciências contábeis. Então, eu tive que ter o equilíbrio externo, né, que eu era o Edmar da comunidade com um pouco mais de responsabilidade, e aqui também, consequentemente, isso veio tendo maior responsabilidade para mim, quanto funcionário, né, junto com a empresa. E aí eu lembro que em meados de 2007, eu estava trabalhando lá na controladoria, passou um rapaz por mim, chegou em mim e falou assim, ah, você é o Edmar? Falei, sim, eu sou o Edmar, né, e aí ele falou, prazer Edmar, eu sou o Cafu, e naquele momento, ô Cafu, né, prazer em conhecê-lo, era muito conhecido dentro da empresa, e um dia depois veio o convite de gestão de pessoas para eu ir para a equipe do consórcio, né, aí eu fiquei um pouco, né, ali pensativo, porque o meu intuito naquele momento era ir para a auditoria, a auditoria estava crescendo dentro da Gazinha, ela estava expandindo alguns canais para fora de Douradina, que ia ser em algumas regiões, e aí eu fui conversar com o Luiz Custódico, naquela época era o gestor da área, e o Luiz falou assim, ó Edmar, você vai, você tem capacidade, né, para poder ir para a auditoria, sim, mas não posso te falar que é daqui 15 dias, daqui um mês, seis meses, ou um ano, estamos reestruturando, estamos formando isso aí agora, então, ele comentou um detalhe que é assim, ó, você vai viajar muito, você vai ficar muitos dias fora, se você for, e aí ele falou, cara, agora é contigo, né, você tem que pensar, e eu fiquei preocupado naquela situação de viajar muito, porque eu era muito apegado ao meu filho recém-nascido na época, então, no dia seguinte já dei meu sim e fui para a área do consórcio, hoje estou lá, né, como gerente administrativo contábil, tem uma equipe maravilhosa, essa equipe, eu coloco ela, ela junto comigo ali como líder, tem dois pilares muito importantes, que é a confiança, né, é onde eles trabalham muito mais tranquilos, trabalham com maior, com um ambiente muito bom, e conseguem executar, que daí é o quarto pilar, a execução, eles executam de forma mais proativa, de forma mais produtiva, então, resumindo, seria isso, né, nós temos quatro pilares aí, eu coloco como principais dentro desses comportamentos, que é a família, né, a confiança, a execução e o equilíbrio, né, porque você tem que ter o equilíbrio externo também de tudo que vem da parte externa para dentro da empresa e junto contigo. Então, seria isso, pessoal, coloco aí um perfil que eu tenho no decorrer de toda essa trajetória, que é o comprometimento, né, não somente com a empresa, mas com a comunidade e com os seus próximos, né, o engajamento, você ser engajado, ter interesse naquilo que você está fazendo, né, e também a curiosidade em aprender, isso eu coloco comigo que eu sou muito curioso em aprender, tudo que é coisas novas eu gosto de aprender, então, cabe aí, né, a cada um de nós buscar essa vontade em aprender também. E, por último, eu coloco a frase do Max Geren, que é um administrador de empresas, que ele diz que um perfil de profissional, ele tem que ter três pilares, né, a credibilidade, que ela gera confiança, o conhecimento, que são condições técnicas, né, para que você executa as tarefas bem feitas. E o terceiro pilar, né, é a execução, fazer bem, né, com coerência, entregar o que você tem que fazer, né, e se você conseguir entregar mais do que se espera, é o que te vai levar à fama. Então, são esses três pilares do Max Geren, encerro por aqui, muito obrigado a oportunidade de estar aqui falando com vocês, passando um pouquinho dessa trajetória, um pouquinho desse conhecimento, muito obrigado. Edmar, muito obrigada pela tua contribuição, foi maravilhoso ter você aqui com a gente na mentoria, e eu espero também que vocês tenham gostado das dicas, das sugestões e de ouvir a história do Edmar. Se você gostou, curte esse vídeo, compartilha, para que a gente possa espalhar a nossa mentoria para todo mundo. Muito obrigada. Música Música Música